E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, deixa o like nesse vídeo que nós mitamos mais uma vez 10 vezes nós fizemos 101 pontos E se você andou aqui no canal, aqui embaixo está escrito em vermelho de inscrever-se Clica e se inscreva no canal Cara, cheguei em casa hoje e era minha noite pouco O mercado do cartão estava aberto, ó, pensei Cara, eu vou escalar o time, né? Porque quando o camarada é viciado, ele quer montar o time na hora que o mercado abre Então eu já vou escalar o time para vocês Mas antes de começar a escalar o time para vocês Eu vou tomar o cafezinho da mitagem, né? Porque, rapaz, 100 pontos merece demais, cara 100 pontos 100 pontos merece o cafezinho da mitagem A fumaça subindo, ó Top de linha, tá quentinho E aí sim, cara, vamos escalar o nosso time Porque velha essa rodada vai ter que ser 100 pontos de novo E cara, essa rodada está bem complicada para escalar, né? Então, pessoal, time na última rodada, 61 pontos Valorizou aqui, cadê? Valorizou 4 cartoletas Pessoal, eu já postei lá no meu Instagram, cara, o sorteio, né? Vou sortear para vocês uma camisa, o céu do seu clube do coração Tá lá no meu Instagram Link no meu Instagram, tá na descrição Aí para você participar do sorteio é muito simples, cara Você vai ter que vir aqui, vai ter que curtir a publicação Vai ter que seguir e marcar 3 amigos Você pode marcar 3 amigos várias vezes, velho Quanto mais você marcar, mais chance você tem de ganhar Só que não pode ser o mesmo amigo não, beleza? O link no meu Instagram está na descrição Vá se lá, velho E tipo assim, eu vou estar dizendo muitas coisas para vocês No decorrer da semana pelo meu Instagram, beleza? Então vamos aqui fazer a nossa escalação Velho, estou escalando aqui de madrugada para vocês Cheguei em casa, né? Aí o mercado estava aberto, aproveitei para escalar o time Beleza, vamos mudar aqui a formação Colocar aqui o 4-3-3 O cafezinho está top, velho Tem que tomar o seu cafezinho Senão você não vai mitar não, velho Então vamos lá, galera Vamos passar para a nossa primeira opção Cara, essa rodada está muito difícil, velho Muito difícil mesmo O Marcelo Groen pode ser uma boa opção, né? Que o Grêmio tem uma defesa bem estável O Vanderlei, eu acho que não, cara Aqui eu acho que o Flamengo vai fazer gol no Santos O Diego Alves talvez pode ser uma boa, cara O Flamengo vem bem embalado nele, né? O Fábio acho que não é uma boa Até porque o Fábio vem mal e tem 5 rodadas, velho Então é complicado estar apostando nele Danilo Fernandes, eu acho que o Winter toma gol Mas talvez pode ser uma boa O Vitor, velho Você olha aqui a média do Vitor está horrível, cara O cara sempre vai mal Eu não tenho coragem de apostar nele Eu vou apostar aqui, né, galera No caso, o caso que fez menos 8 na última rodada Quem tinha ele de capitão se deu mal, muito mal Mas vai jogar em casa, velho Compre o Cruzeiro e tipo assim Ainda vai, dá pra ganhar algumas cartoletas com ele, né? Tá vendo que ele desvalorizou 4 cartoletas? Então vamos estar escalando ele até mesmo Para ganhar algumas cartoletas O goleiro Thiago aqui pode ser uma boa, né? Com certeza vai ser bem exigido Se ele sair com SG, meu amigo, com certeza vai imitar Deixa eu ver aqui Cara, um cara que pode ser uma boa Que é o Saulo, velho Saulo custou uma cartoleta, né? Goleiro do Botafogo Então o Botafogo jogando em casa Pode ser uma excelente opção para vocês Vamos então passar para os nossos defensores Mas galera, falando novamente para vocês Pessoal, quem quer participar do sorteio Para ganhar uma camisa oficial do seu clube do coração Passa ali no Instagram, velho O link no Instagram, está na descrição O sorteio vai ser feito no Dia dos Pais, beleza? Show do bola, acabei de tomar o café Vou escalar aqui para vocês, galera O Victor Cuesta Ah, já não é? Você não falou que o Inter deve tomar gol? Realmente, cara Mas o Victor Cuesta é um excelente zagueiro, velho Já fez 44 roubadas de bola no campeonato, né? Já fez dois gols E cara, essa rodada está ruim para SG, cara Então vou apostar em defensores Que pontua mesmo sem SG Que é o caso dele e do Jérômeo, né? Vou estar escalando que o Jérômeo também O Grêmio vai jogar em casa O Jérômeo pontua mesmo sem SG Então vou estar escalando ele para vocês O Hever talvez seja uma boa O Dedé também, né? Só que são jogadores que eu tenho Eu acho que perdem o SG Então pode ser complicado Temos aqui também o Igor Rabelo, né, galera? O Igor Rabelo que pode ser uma boa Para as rodadas E o Botafogo que pega a Chape Eu creio que é uma boa opção Leonardo Silva Uma boa opção também Vai jogar em casa Como para o Paraná Deixa eu estar vendo aqui Quem mais você pode estar apostando Henrique, talvez Pode ser uma boa para vocês Lucas Veríssimo Eu acho que é uma boa opção É aquilo que eu falei, galera Essa rodada está complicada Para você apostar no SG Tem que apostar em jogadores Que você acha que vai bem Mesmo sem SG, beleza? Então vamos aqui agora Passar para os nossos laterais Bom, pessoal Então nós vamos escalar Os nossos laterais Aqui está falando do Iago Pikachu Mas o jogo do Vasco e Atlético Paranaense Não vai valer para essa rodada, galera Nem o jogo do Vasco e Atlético Paranaense Nem o jogo do Ceará contra o Bahia Esses jogos não vão valer Esses dois jogos, beleza? Que eles foram adiados Mas vamos ver aí O Eder Militão E pode ser uma boa E para vocês Mas eu creio que perde o SG Vamos estar apostando E no René Vamos colocar pela média aqui Apostando no René Porque é um excelente Ladrão de bola Que é um Júnior também, né? Se você vai apostar Em um jogador Que rouba a bola O Júnior pode ser uma boa opção E para vocês Está pontuando Mas beleza Nós escalamos aqui o René O nosso lateral Vai ser o Moisés O Moisés é uma excelente opção Na hora do passado Jogou contra o Flamengo Perdeu o SG E ainda fez 4.90 Então ele vai estar aí No nosso time escalado O Júnior é uma boa O Gilberto Talvez pode ser uma boa opção Aqui para você estar escalando O Marcos Rocha também O Palmeiras joga fora de casa Mas tem uma probabilidade Do Palmeiras manter o SG Reinaldo Está muito valorizado Cara, acho que não vale a pena Você está arriscando O Zeca Talvez, cara Vai jogar fora de casa Eu acho que o Inter Vai perder o SG O Sander Ou o Fagner, velho Fagner é uma boa opção Ele vai jogar em casa E contra o Cruzeiro Negócio aqui, né, galera É que eu já apostei Em um defensor do Corinthians Eu apostei em dois Vai ser complicado Mas se você quiser Colocar o Fagner Cara, eu indico Você colocar o Fagner No lugar do René Porque o Moisés É uma excelente opção, velho Opção Zassi Deixa eu ver aqui Uma outra boa opção Para vocês Dodô Vitro Ferraz Pode ser uma boa O Ayrton Lucas É uma boa opção Para vocês Tanto para pontuar Quanto para valorizar Deixa eu ver É isso aí, cara As boas opções Agora vamos passar aqui Para o nosso Cri de meio Nós temos aí, cara Excelente opção O Arrascaeta Não vou escalar o Arrascaeta Porque eu escalei o Cássio Então eu ficaria estranho Mas você que não tem o Cássio Velho Eu indico Você está escalando O Arrascaeta Que ele é um baita Jogadosaço Velho É que está o Andrei Só que o Andrei O Vasco Não vai jogar essa rodada O jogo do Vasco Não vai valer Que foi adiado Na verdade Então não adianta Você está escalando O Andrei O Andrei Beleza Aqui nós vamos escalar O menino Paquetá É uma excelente opção O cara já mostrou Que ele vai bem Com gol Sem gol Está com uma média Muito boa Então o Compensa Está escalando Ele aí Beleza Então vamos ir para o próximo O próximo aqui Galera É o Patrick Cadê O Patrick Vai jogar fora de casa Contra o América Mas eu creio Que ele pode pontuar bem Então vamos escalar ele Já está escalando Para o nosso time Nossa terceira opção Aqui galera Vai ser o Leonardo Valencia Que é um bairro Do jogador Joga em casa Contra a Chapecoense Tem tudo para pontuar bem Olha ele Está aqui uma média bacana O cara nunca é negativo Mas como eu falei galera Vocês se não estão Com defesores do Corinthians Vai de Arrascaeta O cara tem uma média Assustadora De 11 pontos Deixa eu ver O Nenê Pode ser uma boa Isso Agora joga fora de casa Tem que ver isso Coelho é do Flamengo Uma excelente opção Para você Para roubando bola Pode ser uma boa Deixa eu ver Matosado 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 Jogou bem na rodada passada Quem quiser Está escalando Mas é forte Fica com o Santos É bem complicado Deixa eu ver Diego Pituca Pode ser uma boa Para vocês Para vocês Cadê Cadê Não Não É isso aí galera E boas opções São isso aí Que eu citei Tiago Neves Não Não é jogador de cartola Deixa eu ver Deixa eu ver É isso aí cara Agora vamos passar Para o nosso crime De ataque Que é um lugar Onde mais é pontuar Vamos torcer Para eles fazerem Pelo menos Uns 40 pontos Nosso ataque Vamos colocar O Pedrão da massa Mas o Pedro Está muito valorizado Fez 20 Fez 19 pontos Mas o Pedro Está jogando Um bolão O cara está Mito demais Então vamos torcer E já fez 9 gols Do campeonato Vamos calar ele E torcer Para ele fazer Um gol E no Palmeiras Deixa eu ver O Everton Também é uma excelente opção Aqui o Ricardo Oliveira Mito Se tem um camarada Que eu sei Que vai me ter Faltado É o Ricardo Oliveira Ele não pode ficar De fora do seu time De jeito nenhum Beleza Aqui nós temos Também o Willi Bigode Agora que vem aquele negócio Quem que eu escalo O Everton do Grêmio Ou o Willi Bigode O Everton O Grêmio Vai já vem em casa Contra o São Paulo O sétimo Contra o segundo Já o Palmeiras É o sexto Contra o décimo Primeiro Vai jogar fora de casa Eu acho que eu vou escalar O Bigode O Bigode está desvalorizado Se não for bem For tão bem Não vou perder Cartoletas nele E ele é uma excelente Opção O básico do jogador Neilton Também Boa opção E para vocês Está apostando Paulo Guerreiro Pode estar decidindo Esse jogo Contra o Santos Rodrigo também É uma boa opção Xará Xará Uma boa opção Também vai jogar Contra o Atlético Paranaense Ele vai fazer Algum foguete Naquelas águas Então pode ser Uma boa opção E para vocês Deixa eu ver O que mais aqui Luan não Luan não está indo bem Que isso Pode ser uma boa opção Para vocês Estarem lutando Técnico ele Deixa eu ver Que mais Que mais Ele pode ser Não É isso aí galera As boas opções São essas aí Que eu citei Agora vamos Calar o nosso técnico Para a gente Encerrar o nosso vídeo Vamos pessoal Técnico Que eu vou colocar O Thiago Do Atlético Mineiro Essa rodada Está bem complicada Velho Mas aqui Esse foi o melhor Tinho que eu consegui montar Mas realmente Está complicado Mesmo essa rodada Top de linha Mais algum bom técnico E Talvez o Renato Gaúcho Seja uma boa Para vocês O Osmar Do Corinthians Pode ser uma boa Para vocês Deixa eu ver E é isso aí galera Tem muitas boas opções Não As melhores São as aí Que eu citei Agora Velho Agora é a hora Que o filho chora Mas não vê Nosso capitão Pessoal Para capitão Aqui Eu vou escolher O Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Vai mitar demais Contra o Paraná Vamos colocar ele aqui Quem quiser colocar ele também O Willi Bigode O Pedro Não sei Paquetá O Patrick Fica à vontade Mas essa rodada Está complicada O único camarada Que eu tenho certeza Que eu acho Eu acho Não tenho tanta certeza Eu acho que está bem É o Ricardo Oliveira Acho que ele mita Vamos ver então Confirmar A nossa escalação O time ficou assim No gol Cássio Na lateral René Moisés Na zaga Victor Cuesta E Pedro Geronel No meio Lucas Paquetá Patrick E Leonardo Valência E O nosso ataque É o Pedro Ricardo Oliveira E o William Bigode O nosso técnico É o Thiago Do Atlético Mineiro O time está top 166 cartoletas Sobrou 14 cartoletas Em nossos cofres Lembrando galera O time fez 101 pontos Na rodada passada Ele mitou demais E pessoal Eu já postei a foto Lá no Instagram Vou falar de novo Postei a foto No Instagram O sorteio Da camisa oficial Do seu clube do coração Então passo lá Lê as regras Na descrição Para você saber Como que faz Para participar E a respeito da live Eu vou postar Na história do Instagram Para vocês Beleza O link do meu Instagram Está na descrição Então é isso aí galera Então falou Valeu É nóis E até a próxima Tchau Tchau